Olha, a polícia vai ser com atenção nesse momento agora. Olha a confusão lá em Belém. Só, só a gente, bota o exclusivo, exclusivo aqui, produção. Só tem a gente, as outras vão depois. Só atenção, porque é verdade. Olha lá, exclusivo, exclusivo. Direto lá de Belém, a polícia fazendo buscas. Atenção, caiu a ligação, o contato com o Diego Lima, ele tá em Belém. A polícia está tentando recapturar o detento que fugiu da cadeia. Lá de Belém, a cadeia, caiu o sinal com o Diego, é exclusivo, ninguém tem. Só que tem, só que tem. Olha, gente, é moído. Ele sai de Bananeiras e vai pra Belém. Diego Lima, o nosso repórter do Cidade em Ação. E de repente tá lá, ele está acompanhando as buscas. Atenção, vai Diego, cadê tu, Diego? Vai Diego, tá tudo caindo aqui. Diego, Diego Lima. É a cadeia pública aqui da cidade de Belém, aqui no Agreste, Paraibana, cidade de Belém. Onde na manhã de hoje, durante o banho de sol, fugiu um jovem de nome. Olha, eu vou trazer a identificação dele aqui. O detento é o Alisson Henrique da Costa Leôncio. Ele empreendeu fuga pulando, pulando no momento do banho de sol. O detento da cadeia pública aqui de Belém, aqui no Agreste, Paraibana. Ele fugiu da unidade, foi na manhã de hoje, durante o banho de sol. De acordo com informações, ele foi identificado como sendo Alisson Henrique da Costa Leôncio. Ele tava no banho de sol e fugiu, conseguiu pular. Nesse momento, a polícia faz diligências aqui. O diretor tentei falar com o diretor do presídio, mas o diretor do presídio não está. Os agentes penitenciários disseram que eles estão em diligências, tentando recapturar esse preso de nome. Repetindo aqui, Alisson Henrique da Costa Leôncio. Velto foi para o banho de sol aqui na cadeia pública, aqui da cidade de Belém e decidiu pular o muro. É exclusivo aqui, na cidade de Belém, aqui na região do Agreste, Paraibana. Estamos com exclusividade. A polícia está em diligência aqui nas ruas, aqui de Belém. A gente, quando estava vindo, nós encontramos várias viaturas, várias viaturas, tentando recapturar esse detento que fugiu na manhã de hoje, durante o banho de sol. Daqui a pouco, a gente volta com qualquer nova informação, tentar saber se a polícia já conseguiu recuperar. A informação aqui é que ainda não recuperou, mas a polícia está tentando prender novamente esse detento. Samuco, é com você. Está aí a informação em primeira mão, Diego circulando na região de Bananeiras, a região do Brejo. E agora lá em Belém, em Belém, em Belém, onde um preso fugiu. E a polícia está cercando para ver se consegue. Diz que ele é muito perigoso, diz que ele é pior do que o cão chupando manga e engolindo caroço.